Que gracinha, gente. Pai e filha na janela, no maior papão, né? E foi destruído, né? Essa família. Saiu da roça, foi pra cidade, né? Chegou lá, sofreu muito também. Foi o maior sofrimento, né? Lutou muito, né? Coitado dessa família quando chegou em Goiânia, né? Mas os frutos não foram encolhidos muito bem, né? Porque o Zé revelou a pessoa que ele era, né? Desfazendo da sua esposa legítima, né? Que casou e tudo mais, né? Não tem essa história de falar com ela porque ela engravidou, não, gente. Porque depois que ela teve a Vanessa, ela teve mais dois filhos. Então, quer dizer, ele já tinha cortado, né? Falou, não, vou ficar só com essa aqui porque eu não quero mais, que eu não vou ficar com você. E vai ficar só com essa. Não, é por isso que eu falo. Deixou arrumar a Camila, depois desligou pra vir o Igor. E agora, depois de tudo pronto, de ele ter milhões e milhões, ele chuta a bunda, mete o pé na bunda da Zilô, gente. Isso aí é difícil de aceitar, não é fácil, né? Mas nada como um dia após o outro, né, gente? Nada como um dia após o outro, né? Tudo se resolve. E aí Tchau. 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 Obrigado.